Um projeto de lei que aborda noções de direito e cidadania como matérias extracurriculares nas escolas foi debatido na Comissão de Educação. Foram aprovados pareceres favoráveis de 16 projetos de lei, dois projetos de resolução e um projeto de lei orgânica. O PL de autoria do vereador Eliseu Gabriel inclui os temas noções de direito e cidadania nas atividades extracurriculares das escolas públicas e privadas da capital abrangendo ainda colaboradores e funcionários por meio de cursos e palestras. Relatora do PL, a vereadora Luna Zaratini defendeu a importância da iniciativa. São fundamentais para a gente formar bons cidadãos, cidadãs que entendam muito do que é a formação política, qual é os próprios direitos, como os direitos são construídos, como a gente garante a democracia, o que é o Estado Democrático de Direito, como funcionam as eleições, porque, você sabe, se a gente não conhece como funciona o nosso sistema político, como funciona o nosso sistema eleitoral, jurídico, a gente também não consegue fazer as reivindicações nem lutar pelos direitos e pela democracia. Então, é fundamental que esse debate vá para dentro das salas de aula e faça com que aí a gente garanta a cidadania para todos e todas. Também avançou o projeto de lei do vereador Alessandro Guedes, criando a Lei de Espaço Artesanato Fixo São Paulo para a comercialização de produtos que provém da atividade artesanal e de economia solidária. A proposta foi elogiada pela presidente da comissão, vereadora Edir Salles, que também destacou o PL de autoria do vereador Jair Tato, que cria o prêmio Inesita Barroso. Diante de todos os projetos que foram votados, foram vários projetos votados, eu reputo de muita importância o que autoriza a feira de artesanato nas praças, nas ruas. É muito importante porque eu apoio muito o artesanato também na minha região. A gente faz várias feiras também na Vila Prudente, várias feiras no Sapopemba, Teotônio. Então, é super importante a feira do artesanato. E também a outra é que cria o título, homenagem à Inesita Barroso, o prêmio à Inesita Barroso. Achei fantástico também, ela foi uma grande cantora e ela tinha um programa também na cultura. Então, eu acho tão importante a gente relembrar esse pessoal, fazer essa homenagem, o prêmio à Inesita Barroso, muito importante também.